Programa livre para todos os públicos. Olá, o Dr. Entrevista de hoje não convidou ninguém, mas eu explico. Isso é porque nós é quem fomos convidados pelo Manuel Boca e a Vânia Mello para acompanhar o processo de gravação deles da música Piriguete, lá no estúdio do Batista. Então o que vocês vão ver aqui agora é um Dr. Entrevista um pouco diferente, porque a gente levou a câmera lá e eu peguei ela na mão mesmo, fui lá e apontei para o rosto deles e fui questionando sobre o processo de gravação, de composição, um falar do trabalho do outro. Ficou até um resultado diferente e interessante e acredito que vocês vão gostar. Então está aí o nosso convite. Acompanhe agora os bastidores da gravação da música Piriguete, com a Vânia Mello e o Manuel Boca. Dá-me um cigarro e dor E o amargor de um campare Para dançar este boleiro Na pista deste cabaré Vou bailar Ao recordar que é o fim do dia O seu suor me invadia Feito um perfume de Paris Minha Piriguete Minha Piriguete Me mascou Feito um chiclete Comprado de um baleiro Chiclete Ploque com anel Me fez lamber Feito um cachorro Viciado Seus lindos pés doces suados Ao descalçar em seu chanel O que você ressalta na interpretação da Vânia? Da Vânia, eu vejo muita dedicação em tudo que ela faz Eu vejo a Vânia com muita força, ela é uma mulher muito forte Talvez a própria história de vida da Vânia A Vânia é uma menina batalhadora Foi pra São Paulo, a Vânia é uma advogada A Vânia é formada em música Ela foi encarar a grande capital e tal Saída do interior, aquela velha história de sempre Uma menina que hoje, poxa, conseguiu bater lá na porta da Globo E o Jô Soares se interessou pelo trabalho dela Ela tem algo a mostrar legal Então eu vejo que quando a Vânia interpreta, ela é visceral Essa seria a palavra certa pra definir Vânia Melo cantando, visceral Ela se entrega toda, ela é passional, ela vive aquilo Isso é muito legal Como seria pra você, uma mulher, interpretar um personagem masculino? É uma mistura dos dois Eu penso no eu lírico Eu não penso que eu sou um homem e uma mulher Eu penso que eu sou as duas coisas Eu penso nessa integração E por que então você coloca uma mulher pra cantar periguete do ponto de vista de um homem? Você acha que a mulher, ela... Acho que só uma mulher pode entender o que uma outra faz com um homem, né? Só uma mulher tem a capacidade de compreender isso Acho que nem Freud entendeu elas tão bem, não Acho que é isso Existe um periguete pra você? Com certeza, com certeza Existe Então não é tão difícil projetar? Não Não é, não Não é, não Porque esse sentimento, ele é... Ele é duplo Pode vir de uma mulher pra um homem, pode vir De um homem pra uma mulher Por ser um termo recente, moderno O que você entende de periguete? Você sabe que é um termo que eu tenho pesquisado pra entender, né? Porque antigamente usava-se tantas outras coisas Mas eu me apaixonei pela música exatamente por isso Porque é um termo extremamente atual Que todo mundo, na verdade, sabe o que é Quer dizer, é alguém que... É complicado julgar na hora de dizer isso, né? Porque é alguém que é periguete Alguém que não se envolve Alguém que brinca com o sentimento Mas que ao mesmo tempo a gente fica apaixonado Você já foi mascada com o chiclete? Não Eu sempre me defendi Sempre Eu sempre tentei ser o mais esperto possível Sempre Mas Quando eu via que eu podia ser mascada Como chiclete Eu Corria Mas eu sei o que é essa sensação de Quase ser mascada Quando você canta numa gravação Não há público E mesmo assim você interpreta Com expressão facial? Do mesmo jeito Porque se meu corpo não cantar comigo Eu não canto Eu não consigo Se o corpo não for junto A voz também não vai Então tem que ir junto Dá-me outro cigarro e dor E o amargor de outro cão Pare Para dançar este bolero Nas luzes deste cabaré Vou bailar Na companhia de um fantasma A esvair entre os meus dedos Seu corpo etéreo é me tesar Minha piriguete Me mascou Feito um chiclete Comprado de um baleiro Chiclete De bloco de bloco com anel Me fez lamber Feito um cachorro viciado Seus lindos pés doces suados Ao descalçar e seu chanel Minha piriguete Minha piriguete Ao descalçar e seu chanel Você está assistindo aos bastidores da gravação da música Piriguete Composição do Manuel Boca e cantada por ele e pela Vânia Mello E aguarde que no final do programa você vai assistir ao clipe dessa música Continue aqui com a gente